Paisagem bonita, galera Você tá doido Enche os olhos da gente Deve ter alguma casa Bem isolada Em algum lugar, pode ter certeza Também é uma estrada Calor aí, nego duro Bastante Bem quente aqui, ó, não Clima agradável, né? Mais ou menos Já, já, nós estamos em algum lugar Bem isolada dessas regiões aqui Onde nós estamos passando Segue o show Do valor Olha a divisa aí, ó, galera MG com MS Uma louca Já chega Já, já em território Mato Grossense Será que fala é assim? Olha a massa Bem grandinha, né? Essa ponte também, né? Aqui é alto, né? Nossa Eu gosto Você vai do... Você vai do... Perrugio, pensa aí que ele é para Vai, não É, 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 é alto, hein? Me deu queimado Vai passar Vai passar Vai passar na ponte Olha a ponte Ai, sim, hein? Tá vendo a jata do Goiás Goiás? Tá vendo a jata do Matriu, por cima Se não colocar que eu já saí de Minas Que eu fui pro Goiás Bem massinha, né? Que montano Só viu Seja bem-vindo ao estado M.S. Não, peraí Tá vendo a pessoa Chegando É, mas Vamos lá Tchau, tchau 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 É, mais um pouco de chão, vamos que vamos, com Deus, continuando a nossa viagem. A boca não foi boa, né, fi? Estourou um pneuzinho ali, infelizmente, fazer o que, né? Trocar, né? Mas vem, galera, as pessoas pensam que essa alegria, né, vai estar no meio do nada aqui, né? Sobrou pra nós mesmo trocar, sorte nós estarmos em mais pessoas aqui, a mão, a lavar a outra, um ajuda uma outra aqui. É isso aí, ó. Infelizmente, né? Aproveitar a tragédia aqui, já vou mostrar pra vocês aí, como que vocês trocam a roda no meio do nada aí, viu, galera? Põe a chave na roda, ele tá rolando. É, não é bem assim, dessa maneira, né? Não, mas é porque você apertou com a máquina isso aqui. Tem que ir pra não chorar, né? E a chave está polindo, foi? Foi. Não é porque doriu. Aperta muito na máquina aí, galera. Lembrando aí, ó, na hora que vocês lambiar os parafusos aí, ó. Não tem nada que aguente. Não solta esses parafusos de imediato, nunca, viu? Sempre soltar até um tanto ali, que ainda fica preso ali, ó. Sem bater a castanha lá, ó. Eles têm que bater ela, ela tem que soltar, senão é perigoso esse treco. Eu pensei que tinha escapulido a chave. Cuidado isso, mas pra não bora assim. Ó. Bem apertado. Esse tem? É, os caras pegam, nossa, não pode deixar nada. Você remita seus parafusos, não. Ó. Perigoso espalhar. Você tem que ter uma manguia espalhar, né? Você quer que eu pegue a minha chave de roda ali? Essa aí é... Ou ela tá pegando boa aí? Hã? O blogueiro já está filmando. É bom que já ajuda a iluminar também. O que você tem aqui? Cuidado. Como foi do primeiro eixo aí, galera? Já levantou o suspensor ali, né, Dilma? Esse cabinho ainda é... Cuidado. Esse cabinho é perigoso, cara, irmão. É. Cuidado. Tem que ter uma cursa. Já levantou o suspensor ali, nós colocou o caminhão meio dentro do buraco aqui, ó. Já facilita um pouco aí na... Ah, por questão do macaco... Felizmente, nem todo dia, só alegria. Você tá rindo? Rir pra não chorar, né? Veja bem. Seu x-brief foi pro céu. Ainda falei mesmo. Foi tudo para os ares. Fala demais. Ainda quase que eu destruo o para-choque também. Passei na carcaça, mas deu uma cacetada. Pegou? Pegou com a marca lá na parte de baixo. Foi só uma lambida, só. Pensei que tinha quebrado também. Não é. Mas tinha lambiado. É. É por causa da... Eu vou dar uma mão pra eles aqui, galera, agora. Beleza. Ô, Mato Grosso, véi. Pantanal, véi. Vai que não é fácil em cima da ranta, agora, de novo. Você fica... Cê tá doido? Pura buchada, viu? É, pô. Que viagem. Que viagem mesmo, né? Cê tá doido? Não tem condições, não, né? Galera, essa aí é a vida do caminhoneiro. E aí, boa noite pra vocês aí, ó. Aí, ó. Nós chegamos na parte da firma. É um descaso total conosco. A gente que atravessa o Brasil pra vir trazer a mercadoria aqui pra eles. Chega aqui, cê não tem o direito de entrar no banheiro. Por causa que a chefia não autorizou o pessoal aí. A gente até conversou com o pessoal aí. Como se diz? São funcionários e não tem o que fazer, né? Então, tá aí pra cê ver. Olha aí, ó. Na porta da firma, ó. Uma firma que tem uns banheiros, tem suporte, tem tudo. É, os banheiros lá. Então, é isso aí. Não tem o que fazer, não. É. Reclamar não adianta. Chamar a atenção do pessoal não adianta. Ficar bravo não adianta menos ainda. Então, fazer o quê, né? Boa tarde, galera. Saindo aqui agora do Campo Grande. Indo em busca ali do Maracajú. Campo Grande já na saudade. E é isso aí. Eita, budega, hein? Radarzinho bem... Lascado. Indo em busca ali do Maracajú. Fazer a segunda entrega pra nós caçar uma carguinha. Tá sumindo o mundo de novo, né? E é isso aí. Vamos que vá. Calorão bravo. Hoje, aparentemente, tá mais 13 quilômetros, hein? Podem estar no pior, viu? Coitadão. Vamos que vamos. Vamos, Deus. Já, já, nós tá aí. No final do Maracajú. Você tá no... Passando bem a tempestade de areia. É. Nu. Ah, o Campo ainda tá embaçado nesse caminhão. De noidido. Tá. O que você tá achando do clima? Foi de novo. Olha isso. Vamos vendo aqui que tá chegando. Não é o caminhão, hein? Não embala não o caminhão, ó. Ó. Vamos lá, mão brava, fora do serviço. Não tá forte o vento. Acho que não dá pra ajudar nada. Vai, tá? Tá. Ó o cara. Foi também a mão forte. Boa. Aô, hein, velho. Vocês não fazem ideia do vento que tá aqui. Nossa Senhora. Pegou uma tempestade de areia aqui. Arrancou as portinas do caminhão. Arrancou até a crenagem aqui do lateral da porta. Olha, irmão. Olha o cabelo. Você tá doido. Tem uma tempestade mesmo. O caminhão não vai não. Acelera aqui, ó. A temperatura subindo na reta não vai. O vento tá vindo contra. Ser bicho. Bem bonito. É, aí sim. Aí dá gosto de andar aqui, viu? Salouro. Salouro. Chegamos aí, ó, pra descarregar Como é que é o nome? É... Maracajú, né? Maracajú no Paraná, aí, ó Aí, ó Sexta-feira Cinco e meia da tarde Terminando de descarregar o nove eixo aí, né, patrão? Vai voltar pra casa Nós, hoje? Hoje é noite É, né? Você vai, o menino tava falando, você vai pro Campo Grande? Vou, moro lá Ah, você mora no Campo Grande mesmo? Aí, ó Amigo, e como é que você chama? Tassiano Tassiano, lá do Campo Grande, galera, ó Só fazendo as amizades aí no trecho Gente boa aí, ó Aqui um pouquinho é nóis, ó Só no aguardo E é isso aí, galera Vem em busca agora do Chapadão do Céu no Goiás Saindo aqui do Campo Grande agora Passou o Campo Grande Vermulho logo lá atrás Menino do Balãozinho Vamos em busca aí do Chapadão do Céu Saindo aqui em Cuiabá, ó Do Campo Grande, sentido de Cuiabá É isso aí Vamos ir pra lá Tem que ir aqui Beleza Vamos que vamos Bora com Deus Chuvinha pra refrescar Tá solido Bora chuvinha Eu acho que a gente vai pegar mais chuva pela frente Valor Vamos que vamos